Nesse vídeo nós vamos ver um comparativo entre o Moto G42, o Moto G23 e o Moto G32. E aí, será que existem muitas diferenças entre eles? Vamos descobrir. Vamos começar falando sobre a tela dos modelos, começando aqui com o Moto G23. Ele tem uma tela de 6.6 polegadas, mas o tipo de tela não é tão atraente, porque nós temos uma tela IPS LCD que trabalha na resolução HD+. O Moto G32 acaba se saindo na frente, porque embora ele tenha o mesmo tipo de tela, que é essa IPS LCD, a resolução é uma Full HD+, então ele vai ter uma melhor qualidade de imagem comparado ao outro modelo. Mas ele ganha imagem e perde em tamanho, porque o Moto G32 tem uma tela de apenas 6.5 polegadas. Já o Moto G42, ele tem a melhor tela de todas, que é uma tela do tipo OLED Full HD+, só que a sua tela é também a menor entre os três, que é uma tela de 6.4 polegadas. É uma tela ruim? Não. É um tamanho agradável. Olha só como dá para você utilizar bem um tamanho de tela como essa, mas entre os três acaba sendo melhor. Em relação à velocidade de tela dos três, o Moto G42 acaba sendo mais inferior, porque nós temos aqui uma tela de 60 Hz, enquanto o G23 e o G32 tem uma tela de 90 Hz. Eliseu, que diferença isso vai fazer para mim? Em vídeos e em jogos, dependendo da possibilidade, né, claro, você vai ter uma experiência mais agradável, é mais rápido a forma da imagem que aparece na tela de 90 Hz comparado a uma de 60 Hz. Impressão digital é algo que os três têm no mesmo local, que é bem aqui na lateral, no seu botão Power. Então você consegue adicionar impressão digital através deste local. Se quiser até saber como você faz para adicionar, dá uma olhada aqui no canal, porque eu já trouxe vídeo de dicas e funções, e entre elas, claro, adicionando a impressão digital. Agora, para você que é gamer, fica ligado, porque eu irei falar agora sobre o processador presente nos aparelhos. O Moto G42 e o Moto G32, ambos vêm com o Snapdragon 680, que é um processador, olha, bacaninha, já trouxe aqui teste de jogos também, e ele dá conta do recado, você consegue fazer até jogos pesados com ele, claro. Não te indica colocar qualidade ultra, né? E só para você ter uma noção, os testes da AnTuTu, no caso aqui do Moto G42, eu tive a pontuação de 235.549 pontos. Então você consegue ter aí um celular com uma potência razoável, interessante. O G32, por eu não ter aqui em mãos, eu peguei a pontuação informada pelo site da Akimovil, que deu a pontuação de 249 mil pontos. Não tem muita diferença, até porque é o mesmo processador ali presente. Mas o Moto G23, entre os três, acaba sendo o inferior, porque ele vem com o MediaTek Helio G85. Ele é um processador ruim, Eliseu. Não, não é isso, mas ele é o mais fraco entre os três. Na pontuação da AnTuTu, através do site da Akimovil, eles informam que a pontuação que deu lá foi de 217.650 pontos. Então se você quer mais poder de fogo, fica de olho no Moto G42, ou fica de olho também no Moto G32. Já se você procura um celular com espaço, fica tranquilo. Todos vêm com 128 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. Não precisa se preocupar com isso, que isso aí vai te atender legal. Só que se estivermos falando sobre sistema operacional, aí é pra você ficar de olho. O Moto G42 e o G32, por eles serem modelos mais antigos, ele vem com o sistema operacional do Android 12. Enquanto o Moto G23, que acabou de lançar bem recentemente, ele já vem com o Android 13 de fábrica. Então você tem o celular mais atualizado no Moto G23 do que nos outros dois modelos. Agora vamos falar sobre as câmeras. E nesse ponto, eu vou trazer mais uma opinião técnica do que necessariamente a minha opinião de uso. Já que eu não tenho aqui o Moto G23 e o Moto G32 em mãos. O que é legal, que os três aparelhos, eles têm como câmera principal uma câmera de 50 megapixels. Que possivelmente vai ser a mesma lente. Por que eu digo isso? Porque o Moto G32 e o Moto G42 têm o mesmo sensor de lente presente nas câmeras deles. Eu particularmente posso dizer que traz fotos aceitáveis aqui no Moto G42. Então possivelmente o G32 vai fazer a mesma coisa. O G23, por ser um lançamento, não consegui de fato a informação verídica de qual é o sensor ali presente. Só que na parte da frontal, já muda um pouco. Porque o G32 e o G42 têm uma câmera de 16 megapixels. Me surpreendeu a câmera aqui do Moto G42. Ele traz uma foto bem legal para um aparelho que é considerado um intermediário de entrada. Já o G23, ele tem uma câmera de 13 megapixels. Em teoria, acaba sendo uma câmera inferior do que a dos outros dois modelos. Outra coisa que é bacana entre os três também, que é possível você gravar com a câmera. Tanto aqui a câmera da frente, a câmera frontal. Como a câmera de trás, ao mesmo tempo, nos três modelos. Então se você quer essa funcionalidade, você não precisa se preocupar com o modelo em específico. Qualquer um dos três vai conseguir fazer isso para você. E nós gravamos com essas câmeras em até Full HD a 30 fps. Agora, se você procura um celular com a tecnologia 5G, ó, nenhum desses vai te atender não. Todos têm a tecnologia 4G presente. Então, já deixa o seu like se esse vídeo está te ajudando até aqui. Agora eu quero falar sobre a bateria, que é um outro ponto para você também não se preocupar. Ambos vêm com 5.000 mAh de bateria. Só que a velocidade de carregamento acaba mudando um pouquinho entre eles. Porque o Moto G32 é o único que tem um carregador de 33 watts de potência. Então o seu carregamento será mais rápido do que no G42 e do G23 também, com 20 watts de potência, o que já é legal. Agora, uma funcionalidade muito boa que todos eles têm. Dolby Atmos presente. Você não sabe o que é isso? Olha só, vou te mostrar na prática o que é. Olha só. Se liga nesse aqui. Você está ouvindo essa qualidade sonora? Olha só. Pois é, muito show, né? Essa qualidade sonora só é possível porque nós temos aqui dentro, deixa eu parar aqui, a qualidade do Dolby Vision presente. Ele melhora a qualidade e a experiência sonora que você tem nesses aparelhos. Aqui nós temos um som estéreo, tá? Tem som que sai na parte de baixo e tem som que sai bem aqui na área onde a gente realmente fala normalmente, nas chamadas. Sai uma qualidade sonora excelente. E isso, bata o palma para a Motorola, porque mesmo em modelos básicos ou intermediários de entrada, a gente consegue ter uma qualidade de som premium. E isso, G23, G32 e G42 vai trazer para você. Agora, em conectividade Bluetooth, o Moto G42 foi o que mais se perdeu. Ele é o único que tem o Bluetooth 5.0, enquanto o G23 e o G32 têm o Bluetooth 5.2. Então, você vai ter uma conectividade melhor com esses outros dois aparelhos do que aqui com o Moto G42. Espaços para chips de operador. Os dois têm espaço para dois chips, mais um exclusivo para o cartão de memória microSD. Mas conta aí para mim o que você acha desses três modelos. Qual deles estava mais em dúvida e agora viu esse vídeo e pensou, ah, agora eu já sei qual escolha. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha lhe ajudado. E, ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.